Às vezes eu acho que eu assusto as pessoas quando eu começo a falar repentinamente assim no início dos meus vídeos. E aí galera, tudo bom? Vamos para mais uma parte do gameplay de Dragon Age 2. Aqui já tô meio perdida na vida. Hoje eu vou fazer uma main quest. Eu vou fazer na verdade o que a Flemity nos pediu pra fazer no início do jogo, depois que ela nos ajudou. Então vamos ver aqui, que é exatamente essa quest. Long Way Home. Então, sem mais ilongas, vamos para lá. Vai todo mundo. Afinal, só tem vocês. Aqui, Sondermoth. Ok, todo mundo arrumadinho, que eu não tinha feito isso no início do vídeo. Simbora. Antes de mais nada, como a gente vai repetir muito esses caminhos aqui, quase toda hora. Aqui não tem nada. Então, como a gente vai ter que passar várias vezes por aqui, muitas vezes eu vou estar ou acelerando o vídeo, caso tenha alguma coisa importante assim no meio, ou eu estarei cortando ele até o local que a gente vai ter que ir. Afinal, os caminhos sempre vão ser os mesmos, então não adianta nada eu ficar aqui repetindo o caminho e deixando o vídeo longo à toa. Nossa, Aranhos. Vai, Virem, vai, Virem, vai. Aí. Então, simbora lá. Pra lá. Pro acampamento Dash. O que foi o que exatamente a Plymouth nos pediu para entregar um amuleto para uma pessoa. Os elfos de Dragon Age são os mais feios possíveis, cara. O que que é um Dash? Quem são vocês, gente? Nós somos os últimos dos elfos. Tenha isso em mente, Hark. Elves que você vê em outro lugar, figmentos da sua imaginação. Me, 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 me. Eu não estou esperando tea e cakes. Eu só preciso ver alguém. Não há nada aqui para qualquer humano. Espera. Essa é a pessoa que o Keeper falou. A chamelã? Eu pensava que ela seria um elf. Entra o campo. Keeper Marathari está esperando por você. Acontece o problema. E você vai encontrar o nosso lado, amigo. Onde está fica? D hàng-o, amigo. Marathari. Me diz que eu trouxe este anunite. Alguém está sendo o Medical. Alegante. Andara-Natishan, travelers. Eu sou o Keeper Marathari. Me olhe. Você me xingou no início Vamos para o que eu sempre falei antes Quantos litros de chá de cogumelo você está tomando? Está visitando a Mad Hathria esses dias, é? Por que você disse que me trouxe esse amulet para você? Eu sou o guardador desse clan. É meu trabalho para guiar meu povo e para garantir que os antigos não se esqueçam. Para Asha Belenar... Eu sou ligada para ela, como você é, por uma debta que deve ser repaid. Quanto é o que eu estou trazendo? Isso é mágica? É uma promissão, filho. Mãe de um que ainda tem peso. E, portanto, tem um poder terrível. Não há poucas coisas no mundo mais fortes que a promissão. Lembre-se isso. A dragon fell from the sky... Charred some darkspawn, Then asked me to bring you this amulet. No big deal. Você está amuletado por sucesso, então? Eu vou pedir que Miss Hull assiste ao seu caminho. O amulet deve ser levado a um altar na cima da montagem, E dê uma delícia rite para o Departado. Então, return o amulet para mim. Faça isso e sua debta será repaid. Você vai me ensinar isso para o Departado? Eu vou enviar meu primeiro com você. Ela vai ver que o ritual é feito. E, quando é complete, eu vou pedir que você tenha ela com você quando você vai. Quem é sua primeira? A primeira de qual? Você vai chamar ela meu aprentice, ou meu heir. Meryl teriam meu lugar como Keeper. Mas ela tem escolhido um novo caminho. Por favor, guia-se de aqui. Isso parece um pouco estranho. É ela que eu tenho que ser. Você vai encontrar Meryl esperando por você na montagem da montagem. Pô, para de me xingar, mulher. Mas vamos lá. Tô quase dormindo no meio dessa conversa. Depois da flash a gente conversa aqui com Kislau. Porque acho que tem coisa para comprar. Mas não vou ficar comprando no meio da minha... Do meu gameplay. Não. 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 Você deve ser a pessoa que o Keeper me disse. Um outro. Lá vem a nossa querida elfinha louca. Eu vou jazular com ela. Ela é muito bonita. Ela é muito bonita. Ela é muito bonita. Ela é muito chata. Ela é muito chata, mas ela é muito besta, é muito engraçado fazer uma cara dela. Vem embora, mocinha, só deixou. Morreu, agora eu vou segurando a entrada para o saco, e isso fica a ponta aí. Vai, ataca! Vai, Meri, ataca! Vai, 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 ataca! Fala com a mão cara, fala com a minha mãozinha. Eu me desculpe. Eu tô sentindo que eu sou achena com a roupa de olho azul, cabelo preto. Decorem este mapa aqui porque eu vou aparecer mu... Opa! Eu vou andar muito nesse lugar. Só vou andar pela primeira vez. Ei, não! Farei do mal. Eu já nem sei mais o que eu tava falando. Tô cortando o botão errado aqui. Mas você se mostra certo. Vai. Não, volta. Vai pra lá, volta. Precisa... Arrfr. Dona, doa, doa, doa. Falou. Falou. parece que tem todos eles, aqui tem, opa, isso aí, opa, não desabilita essa coisa aqui em cima, acho que é por aqui que tem uma passagem, não, ah não, aqui pra frente, não, era aqui, ah, malditas aranhas, caralho, não importa quantas vezes eu jogo esse jogo, sempre nessa parte eu me assisto com esses malditas aranhas que descem do nada, e mais enfim, é um saco quando a gente tava no nível baixo, tem poucos ataques, vai, 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 vai Não tem mais nada aqui Opa Porque você Meu deus Eu sofri um trabalho Ver que vocês virem lá Virem o baú contra o povo ainda Tava tudo que virem para o dia da vida Putz Tem mais cara aqui Não Beto, vai Beto Taca Vou empurrar lá Vai Beto Taca Vai Ver que vai Ver que Não to nem te vendo Ver que Nossa Tem um anãozinho que lindo Dá nem pra ver quando dá um boom Aí sai do cantinho Sai do cantinho Sai do cantinho Morre 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 Por aqui Ah não, não é por aqui Por lá embaixo Subi a toque Só subi para apanhar mesmo Aqui Se não me engano Tem uma coisa aqui escondida Tem mesmo? Tem Ah, opa O que é isso? É, julgo como se fosse Dá em alguma coisa E aí não Encontrei Um momento Encontrei Um momento Encontrei Não Não, mas Isso vai esquerda Cara Não 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 Isso pra mim é só uma montada de pedrinhas, mas tudo bem, tudo bem Tem uma aula aqui, opa, essa aqui, nada tão importante tem naqueles arquivos lá Toda a gente morta Não, você não vai! Cabeça ai! Eu odeio quando ele faz isso, odeio quando ele faz isso e vai lá pra culpa que pariu Volta aqui, volta aqui, não foge não, não foge não, não foge, vem aqui E essa pose estranha ai, cara, volta aqui que não Por que você está fazendo isso, cara? Que coisa é essa? Vai menino, ataca! Isso, vai, fica comendo a espadinha nele Isso menino, isso mesmo, você quer que eu te ensine a lutar agora? Vai! Morre! Ae! Ixi! Você não vai não, você não vai não Ai, eu vou aqui Como eu consigo errar Você não vai me encontrar B*** Tá Volta aqui, pode não, você está aparecendo aquele cara lá, você acha que... É Ótimo ele Vai 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 ae isso sim faz o stamina opa tesouro vamos lá terminal que a Femm te me despediu aqui no monte oi 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 e quando a pessoa do tipo mano tu é foda, tu transforma em diabo Minha arma é toda delicada bonitinha Muito bom E por que não? Eu criou ela para ser como ela é. Eu não posso esperar ela ser menos. Eu não sei se ela é sua filha ou seu inimigo. Não é ela. Eu não entendo. Você tem algum tipo de visão? Eu não entendo. Crianças são tão limitadas. Eu sou um fragmento, um fogo de frio. Um fogo de frio. Um fogo de frio. Um fogo? Você não precisa entender, filho. Eu sei que você tem que ter me salvado. Estou deixando minha vida, como eu sempre salvastei. E até o trade, eu acho. Eu acho que você tem que ter me levado. Por que você precisa de mim? Porque eu tive um plano de se manter. E porque eu não queria ser seguido. E porque eu não queria ser seguido, você me smugou bem aqui. Você tem um plano, eu acho? Eu tenho uma plana, eu acho? Eu acho que... O destino nos espera, querida. Nós temos muito a fazer. Antes de eu ir, uma palavra de sucesso. Nós estamos no precipício de mudança. O mundo tem medo que o invadirão em um abysse. Veja por esse momento, e quando ele vem, não hesite para descanso. Peraí-se para descanso. Peraí-se para descanso. Peraí-se para descanso. É apenas quando você matou... para descanso que você aprenda se pode voar. Acredo-se que posso voar... Peraí-se... If you have something to cling to it. To hold it so close that it poisons your soul. When the time comes for your regrets, remember me. As for you, child, step carefully. No path is darker than when your eyes are shut. Maseranis Ashibellinor. Now the time has come for me to leave. You have my thanks. And my sympathy. Por que vocês não estão aí? Hã? Só porque são magas? Ah, vá! O protagonista é que sou eu, tá? Por que vocês não estão aí? Vá! 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 Então... Opa! Agora nós temos um bichinho de estimação! Ela se chama Naryon! Nosso Pokémon! Vá! Elganar... É isso... É isso realmente onde os Elves vivem? Não é a parte mais bonita de Kirkwall, mas não tem uma visão das gigantes. Vá! Vá! Não pensei que seria tão... Tô... Eu nunca vi muitas pessoas em um lugar antes. Cara... Você é uma bicha fazendo os tracos, que nem isso. Você já sabe eu. Você vai fazer outros amigos mais tarde. Gai... Obrigado. Obrigado por tudo. Por toda sua ajuda. Você vai visitar-me? Não agora, claro. Mas talvez depois... Eu poderia usar um amigo. Fazer o que, né? Fazer o que, né? Mas só porque você usou isso... Você tirou o meu papo em voz. Obrigada. Uh! Eu te agradeço muito, Yandai. Eu quero dizer... Mary, eu vou te visitar se você espancar esse cara aí. Não, sério. Esse cara aqui... Tá muito hobbit, tipo. Robert... Arrrrrrrr! Ou seja, outra question, eu não quero saber... Isso aqui é o reino delethe. Com o povo no meio da... Cidade. Ah, aqui que é a casa da Meryl. Meryl, eu só vou te visitar. Se espancar esse cara aqui, eu ia sumir daí. Terminamos então mais uma quest. Aqui é a casinha singela da menina. Ah, tá bem. Bem melhor do que eu. Tem até... Olha só. Aham, aham. Lalalalalala. Lalalalalala. Uhum. Olha só. Tá bem melhor do que eu. Isso sim, hein. Tem uma casinha aqui, ó. Tem uma caminha aqui. Livro usado como tapete, mas é uma beleza mesmo. Tem o quê? Tem um banheiro. Meu Deus do céu. Tem um banheiro. Ah, sua casa tem um banheiro. Na minha não tem, né? Aquela casa pobre do meu tio. Aquele nude que faz um monte de merda. Ó, um quadrinho. Então é isso aí, pessoal. Vou terminando o vídeo por aqui. Na próxima... Vamos ver qual que vai ser a próxima quest, que eu não faço ideia. Opa! Temos rumores. Temos companions. Side quest já temos uma. Side quest eu não vou fazer, assim, em vídeo, porque não vale a pena. Rumores também... Não, como eles até que valem, porque elas vão se transformar em... Uma quest. Então, quando eu for fazer, elas não vão ser rumores. Vão ser como uma quest normal. Então é isso aí. Vou terminando o vídeo por aqui. E mais pra frente, assim que eu estiver todos reunidos, eu vou estar explicando um pouco das habilidades. E essa demoniazinha eu vou pôr... Eu vou seguir o Primal. E é isso aí. Terminamos o vídeo por aqui. Até mais, pessoal. Fui!